Bom dia, meu nome é Mazinho, eu estou aqui nesse dia 14 de 4 de 2022 para mostrar para vocês aqui nesse terreno onde nós limpamos hoje pela manhã, quero mostrar para vocês que aqui vai ser um mirante, vai ser construído um mirante nesse terreno, quero mostrar para vocês também onde vai ser aqui a celebração da paixão de Cristo de amanhã, sexta-feira santa, aqui vocês podem ver a cruz e amanhã vai ter a celebração, sexta-feira santa como eu já deixo ver o padre e nós estamos aqui em cima no topo da Serra do Moraes, como vocês podem ver o sertão lá embaixo, é o sertão do Araripe, vocês podem observar que ali fica sítio Barro, Pau d'Arc e Moraes, Moraes fica meio distante, mas dá para observar lá na frente o distrito do Moraes, onde tem fábrica de gesso e estamos aqui para também falar um pouco da cultura da Serra, qual é a cultura mais da Serra do Moraes, a plantação da mandioca, a mandioca aonde é plantada não só na Serra do Moraes como todas as serras, porque a terra é melhor para o cultivo da mandioca nas serras, então quero falar para vocês que há muitos anos vem esse cultivo de mandioca aqui na Serra do Moraes como nas outras serras, a mandioca sai muitas coisas, sai o polvilho, sai a farinha e daqui vai para vários lugares do Brasil, vai transportada para vários lugares do Brasil, quero também dizer que aqui no distrito do Moraes, mas lá embaixo onde eu vou se aproximar agora vou mostrar para vocês a imagem não é tão boa, mas dá para ver uma fábrica de farinha que tem agora aqui no distrito do Moraes, essa farinha as mandiocas, a maioria das mandiocas que sai das serras, não só a Serra do Moraes como qualquer outra serra daqui, elas estão abastecendo aquela fita,